Vai morrer e vai matar, seja aqui ou seja lá Cê pode escolher, rapaz, mas eu vou te explicar Porque pra ser sincero, eu sou perverso Hoje esse morre, esse morre, não vai ser o inverso Vai morrer ou vai matar, mas você não atacou E agora eu vou falar, porque eu vou responder Uma coisa eu vou dizer, e você não vai entender Porque hoje a sua anima nunca teve proceder Vai morrer ou vai matar, parceiro, eu vou fazer fim E aproveitar minha vida enquanto Deus permitir Porque meu parceiro, cê vai ver teu pé daqui Tá tendo um pouco de autoridade, mas não soube usufruir Vai morrer ou vai morrer sem escolha Pra você agora, meu mano, um doze nunca mata a toca Mas olha só que agora vai ser de fora da sua boca Um mata ou um assiste pra economizar força Cê sabe qual é a trajetória Um rima suporte, o outro só desperdiça rima fora Mas tá tranquilo, mora essa parada Junta vocês dois com a calculadora, o resultado vai ser nada Mas não tem como calcular o peso da minha pessoa Porque eu falo que aqui eu nunca tô à toa Vai viver enquanto Deus deixa Mas o homem nasce que tá aqui E essa muralha não te deixa A muralha não me deixa se eu sento ela Então eu pulo de cabeça só pra eu derrubar ela E quando eu falo na parada eu já proponho O seu corpo se pesa, o que não pesa é meu sonho Ele pesa também Só que você não entende nada Por isso é segredo Seu sonho pesa, mas não na sua mente Quem sentiu o peso dele é a porra do travesseiro Quem finalizou foi Moise e Jovem Nasck Quem acha que deu Moise e Jovem Nasck faz barulho Pelo contrário Quem acha que Mark e Peter foi melhor faz barulho Mata a mão pra cima, vem, 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 na moralzinha Aê, aê, meu irmão Na moral, mata esse cara Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata pra eles, vem o que? Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Ei, 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 vem Uou, 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 uou Aí, mas você falou lá também de sonho E agora eu vou te explicar Porque tem uma coisa aqui nessa vida Você nunca vai deixar de falar Você falou que você sonha Agora eu falo bagulho, você tá perdido Porque você tá sonhando Aguarda pra realizar ou se não faz sentido Não precisa fazer sentido Preciso existir, essa é a verdade A questão de eu sonhar é combustível pra virar realidade Então, posso falar? Agora qual é minha visão? Diferença de sonho e ilusão Ilusão é aquilo que você acha que vai ganhar da gente Olha como o mozo chega no meio do freestyle pra provar que você tem mente Tá vendo isso? Você não tem a ação Não basta só você orar Tem que pôr o joelho no chão Ilusão é magia Mas se você é muito atrás Você se aprofunda Você vai ver que a magia Antigamente tinha preconceito Levava como uma curva Meu garrafo, então como que explicar essa parada? Aí tu pode crer Mas eu não preciso de uma magia Uma simples teteza pra matar você Ó, eu sou a ilusão que você bota no copo pra poder conseguir viver A vida aqui você nunca teve E o que seu pai nunca pôde te dar pra tu ter Agora eu falo Porque eu digo uma coisa que é muito mais Você espera pra fazer as coisas Eu corro atrás Eu corro atrás não Eu corro na frente Sabe que eu digo pra você Quem é meu pai na verdade é Deus Ele me deu força pra fazer acontecer Ih, isso é melhor do que qualquer parada estrutura Sabe, eu não tolero Melhor do que pegar uma casa Pronto, ó, amigo É fazê-la do zero Só que agora é o nome do força Você não entende que a rima é em brasa Um mozo que pegou a espada arrancou a cabeça Mostra que um filho vai sair dessa casa Ó, eu tô rancando Ó, como é a fome Você não entende mais nada Porque hoje eu provo que te matando não sou mais Então deixa ele sair dessa casa Porque cê sabe que a família fica na revolta Eu sei daquela diferença Do filho que vai Mas o pródigo volta Pega a visão como o pico estoura Você tá ligado, mano Pode pá Construindo o sonho mais fácil A do seu instale Só estruture lá Salve de bala Sua batalha, rapaziada Bora que bora Por nada de quem terminou Quem acha que deu marco e peter Faz barulho Diferentemente a quem acha que deu mozo e jovem Mas que faz barulho Dois a zero Marco e peter Bate palma pros amigos aí, família Podia ser melhor? Podia Podia Sempre pode, né? Pô, Caio, você sabe, né? Caio, você sabe que podia ser melhor É, Caio Um dia vai ser melhor, irmão Eu acredito Um a seis Seu repens Seu repens